A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diz que é a modelo, mas eu acho que é uma dessas... raparigas de programa. Uma call girl. Sei que não consegue ajudar a minha carreira, irmã. Só que pensa que não a prejudica. Se quiseres, pensa em mim como uma puta de luxo, em Freelance. Quem és tu, Mónica? Não sei, Joana. Porquê que não descobres? A crise está aí como uma tempestade no Maralto e o receio que estás a perdurar. E o senhor, já sabe quem é que vai tramar? E o meu pai disse uma vez, era ainda miúdo e o próprio da mulher era trair. Eu não posso é permitir um escândalo destes. Aquela mulher tinha que morrer. Eu não posso ser uma longa mulher. Comer um escândalo. Eu não posso ser um escândalo. Enquanto, minha vida tem que morrer no acrópito. A maior lugar é a maior parte. Minha. A maior parte. É uma única. Isso é uma coisa. Minha. 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 Legenda por Sônia Ruberti